Senhor presidente, deputado Teodorico, nobres colegas, deputados, deputadas, povo capixaba que nos assiste através da TV Assembleia. Meu querido deputado Zé Esmeraldo, que já passou por essa tribuna hoje e fez um belíssimo pronunciamento com o tema recurso zídrico, com o tema meio ambiente, com o tema água. Eu venho hoje falar pela fase das lideranças partidárias, como líder do PSB nesta casa, meu querido pastor, deputado Marcos Mansur. Eu pedi para colocar um slide, senhor presidente, minha querida deputada, presidente da Comissão de Agricultura, deputada Janete, que estivemos hoje já em duas agendas importantes, participando efetivamente desse dia para debater os recursos zídricos do nosso país, do nosso Estado, da nossa região, o Dia Mundial da Água. E logo pela manhã nós tivemos a visita, nobres colegas, de um movimento rural, um movimento do setor produtivo, do setor água-pecuário, do Estado do Espírito Santo, deputado Zé Esmeraldo, aqui na Comissão de Agricultura, e que foi realizado aqui no plenário de Seu Cardoso, um movimento muito importante que nasceu da necessidade de mobilização, uma vez que o setor da agricultura, no nosso Estado, os produtores, os proprietários, eles estão passando talvez o pior momento da história da produção agrícola. E por que eu imagino o pior momento? Porque não tem como produzir sem políticas públicas que atendam à carência do setor produtivo. O homem do campo, ele é, eu digo assim, um teimoso, porque é muito difícil produzir alimento, é muito difícil resistir trabalhando quando todos os cenários não são favoráveis. Nós estamos convivendo no Estado do Espírito Santo há três anos. Então, são três colheitas que não têm situação natural que favorece o produtor, que favorece o setor produtivo. E eu vou citar esses três períodos. O período de 2013 para 2014, de dezembro de 2013 para janeiro de 2014, nós tivemos a maior enchente da história do Espírito Santo. Essa enchente atingiu aproximadamente 55 municípios. Muitos desses, aproximadamente 30 desses municípios, eles foram completamente tomados por enchentes, por águas que jamais foram vistas no Estado do Espírito Santo. Isso prejudica em cheio todo o setor produtivo da agricultura. Muitos municípios fizeram os decretos de urgência ou até decreto de calamidade pública. Quando acontece uma situação dessa com a lavoura, necessariamente um setor que ele vive de créditos, de créditos por instituições bancárias, quando acontece uma situação dessa, o próprio decreto de emergência ou decreto de calamidade é o suficiente para renegociação de dívida, uma vez que a lavoura foi totalmente devastada. Esse foi o primeiro período e, infelizmente, não tivemos a compreensão do governo federal para publicar uma resolução para que pudesse ser renegociada as dívidas com os produtores do setor produtivo agrícola. Ao final de 2014, nós já tivemos uma sazonalidade, um período muito forte de crise hídrica, de falta de água e, mais uma vez, inúmeros municípios decretaram emergência ou calamidade e, novamente, não fomos atendidos. E agora nós estamos vivendo a pior de todas elas, a pior crise hídrica. Está sendo matéria da grande imprensa do Estado todos os dias. Ontem, hoje, e quando pega os jornais, está estampado, é uma seca no Espírito Santo que parece o sertão do Nordeste, a terra rachada, o produtor desesperançoso. E ainda temos que amargar com a notícia de que o produtor rural ainda é o grande culpado disso, quando não é, quando ele tem que resistir com a sua família para produzir alimento, para colocar nas mesas de quem vive na cidade. Nós não podemos viver sem água, mas nós não podemos viver sem alimento. Mas são três períodos, três períodos de decreto de emergência ou decreto de calamidade para o setor produtivo. A própria Embrapa já identifica, no Espírito Santo, deputado Zé Esmeralda, a própria Embrapa já identifica oito municípios, esses oito municípios no Norte e no Noroeste, classificados como semiárido, como semiárido. O país tem uma política pública nacional para atender os municípios identificados no semiárido, mas lá no Nordeste, no Espírito Santo, tem oito municípios identificados, mas nenhum deles são identificados para as políticas públicas do governo federal para ser atendido como semiárido. Então, a gente vive uma situação muito difícil no Estado do Espírito Santo. E eu não podia, na liderança do Partido Socialista, discutir esse tema água, esse tema recursos hídricos, nesse Dia Mundial da Água, que não mostrasse uma transparência que nos foi traga hoje, que nos foi traga hoje por esse grupo, por esse movimento Agricultura Forte, que, preocupado com a produção de água, preocupado em recuperar a nascente, preocupado com políticas públicas de construção de barragens imobilizados, eles trouxeram inúmeras transparências numa palestra que fizeram hoje aqui na Assembleia, mas nos chamou muita atenção essa, e eu pediria à TV Assembleia que, se pudesse mostrar, colocasse essa imagem na tela. É importante, eu acho que é permitido que essa imagem estivesse na tela da TV Assembleia hoje, mas de tela cheia. Acho que não tem isso. Tela cheia para mostrar para toda a sociedade capixaba que estiver assistindo à TV Assembleia ou à TVE. A primeira lâmina, a única lâmina que eu vou mostrar, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade e respeito com os recursos hídricos, com a produção de água que tem o setor produtivo da agricultura, que identifica a importância da água, a importância do meio ambiente. Não dá para poder falar de meio ambiente, não dá para poder falar de água se não falar da vida. Fonte de vida é o meio ambiente, a casa da vida. E na transparência, a gente vê muito bem colocado as nuvens, o sol, a terra, a água e as florestas. E no meio dessas transparências, a vida, a vida nasce do meio ambiente. E se não tem esses fatores, não tem vida, e não tendo vida, não tem produção de alimento. Então o produtor, ele é consciente disso e está inserido na responsabilidade de preservar a água, de produzir água. O que é muito importante, deputado Marcos Mansur, e que a gente não vê falar que nós, da zona urbana, que a gente preocupa com produzir água. A gente pode preocupar em talvez consumir com racionalidade. e é o mínimo que a gente precisa fazer. Mas produção de água, a gente vê hoje o setor produtivo, o produtor agrícola, ele sim, preocupado. Por quê? Não foi o produtor desse tempo e dessa época que devastou. E nós não temos que ir procurar os culpados que há 50, 60, 80 anos atrás, os nossos avós, os nossos pais, muito provavelmente, tiveram até incentivo de governos para poder fazer isso. Eram os produtores de madeira, eram os madeireiros. E não tinha essa política ambiental, não tinha a discussão da responsabilidade ambiental. E nós não podemos hoje buscar nos nossos ancestrais os culpados para que, pela devastação das florestas, eu já lhe concedo uma parte, deputado Marcos Mansur, mas nós temos é que trabalhar com responsabilidade no intuito de reflorestar. E eu vejo hoje que quem preocupa com isso são os produtores. E os produtores, é importante que se diga, a grande parte da água que eles usam, essa água devolve in natura, própria, para o meio ambiente. Ela é devolvida, diferente da indústria, que a indústria, quando usa a água, devolve ela como efluente, imprópria para uso. quando nós consumimos a água, nós devolvemos como esgoto e o produtor de alimento, não. Ele utiliza a água e devolve a água in natura para as veias da terra. Então, e quem está reflorestando, principalmente, é o produtor. Então, eu tenho que fazer uma fala em defesa do setor produtivo, em defesa de quem produz alimento e eu quero conceder uma parte ao deputado Marcos Mansur. Deputado Freitas, eu quero parabenizar a vossa excelência pelo brilhante tema e pela pertinência das palavras de vossa excelência num momento como este em que nós enfrentamos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a crise da água também. E eu quero apenas parafrasear e colocar em cima dos dados tão brilhantes que vossa excelência está colocando, que apesar do nosso planeta terra ter dois terços de água, mas são águas não potáveis, de água realmente apropriada para a utilização humana, nós temos apenas 2% da água que existe no mundo. E é muito importante a gente colocar esses dados aqui, porque em 1970, por exemplo, quando o Brasil foi tricampeão, nós tínhamos 90 milhões de pessoas, o Brasil, nós tínhamos aqui uma relação de 10 para 1 na utilização da água, ou seja, para cada volume de água que nós usávamos, nós tínhamos ainda 10 de reserva. 30 anos depois, deputado, no ano 2000, essa relação, o Brasil dobrou, foi para 150, 160 milhões de pessoas, essa relação passou de 2 para 1. Para cada volume de água que nós usamos em 2000, tínhamos 2. E hoje, deputado, 15 anos depois, nós já chegamos no empate, nós já estamos do 0 a 0, é 1 para 1. Aquilo que a gente usa não se repõe mais se nós não produzirmos a água e não tivermos a responsabilidade com a utilização dela. Por isso, que eu volto a parabenizar a V. Exª pela pertinência do tema que a V. Exª está abordando. E hoje é o dia mundial da água. Parabéns pelo enfoque de V. Exª. Eu quero lhe agradecer pela participação na nossa fala e que contribui e fortalece o nosso pronunciamento, mas quero chamar a responsabilidade de todas as pessoas, todas as pessoas, todos os setores. O principal nesse dia, eu penso que são 3 fatores que nós precisamos refletir e contribuir. Primeiro, é produzir, produzir água. Precisamos trabalhar todos conscientemente no sentido de produzir água. Produzir água, reflorestar. Produzir água é implantar uma árvore. Então, se você tem a localidade ou se você não tem, planta numa praça, é preciso reflorestar. e o produtor, o produtor sabe dessa responsabilidade, identificar as fontes e reflorestar, proteger, plantar, principalmente nas zonas de recargas, nas chapadas do morro. Ali é preciso proteger para que o aquífero, o lençol, ele consiga armazenar muito mais água. Então, o primeiro passo é armazenar, é produzir água, produzir mais águas. O segundo passo é que a gente possa ter a política pública da construção de barragens. E o governo do Estado, hoje, nessa agenda das 14 horas do Dia Mundial da Água, lançou, assinou cinco editais, lançou cinco pacotes, pacotes de construção de barragens importante e que vai estar no Diário Oficial de amanhã. Lançou projetos para construir projetos para novas barragens e vai mandar um projeto para essa casa do Fundo de Construção de Barragens e nós estaremos votando para ampliar o fundo, construir mais recursos para construir ainda mais barragens. E terceiro, que cada um de nós, dos três setores, do setor do consumo humano, do setor da agricultura e do setor da indústria, que a gente consuma com responsabilidade, porque nós só vamos vencer essa crise difícil que nós estamos passando por ela de recursos hídricos quando nós fizermos essas três coisas. Colaborarmos para produzir água, construirmos barragens, ou seja, reservar o que nós temos e consumirmos com responsabilidade. Esses são os fatores que podem fazer com que a gente mais rapidamente supere essa crise hídrica que nós estamos vivendo nesse tempo. Muito obrigado, tenha o dito, senhor presidente.